Como estão ficando a tênis deste senhor? O que é que ainda não sabe? Há cães e gatos com sorte. Enquanto uns passam as férias de Natal com a família, outros têm direito a piscinas aquecidas, a companheiros com quem brincar e a dormir sob lâmpadas de aquecimento. Os hotéis para cães e gatos estão normalmente lotados na época festiva. Tanto portugueses como estrangeiros aproveitam para fazer férias dos bichos de estimação, sem comprometer o seu conforto. Por exemplo, temos clientes brasileiros que fazem as reservas com bastante antecedência porque querem passar o Natal e o Ano Novo no país e normalmente deixam cá os seus pequenotes. Temos de tudo um pouco. Temos portugueses, temos muitos estrangeiros que têm chegado mais estrangeiros ao nosso país. Temos muito português que vai sair por algum motivo, seja férias, seja trabalho, que acontece durante todo o ano. Temos os estrangeiros que vão visitar a família, ou por trabalho também, um fim de semana fora. Temos muito... o leque é muito variado. São pessoas que por um motivo ou outro vão para o estrangeiro, ou para visitar familiares, ou porque decidem utilizar este período de férias para passar férias. Temos também clientes que, porque vão ter família em casa e fica bastante confuso ter os cães em casa, também optam por deixar connosco. Mas cães e gatos têm personalidades distintas. Se os primeiros preferem a companhia e a brincadeira, os felinos tendem a preferir o sol, comida e solidão. No caso dos cães, é essencial pô-los a gastar energias. Nós oferecemos a interação entre eles, ou seja, a socialização. Os cães são animais que gostam de estar em comunidade e brincar com outros. E tendo nós um regime aberto, ou seja, que eles estão soltos dia e noite, ficam sempre muito mais calmos, porque desgastam tanto física como mentalmente. E o que leva a que a sua estadia seja muito mais tranquila do que estando fechados. A nível de gatos, normalmente eles saem do quarto e passeiam no espaço, mas não socializam entre eles. A nível de cães, pode acontecer, mas normalmente temos de os conhecer bem. Uma coisa, às vezes acontece, animais que nós já conhecemos há algum tempo e sabemos com quem é que podemos juntar para brincar. Cães que nós não conhecemos bem, para evitar acidentes, temos espaços separados para eles poderem correr e brincar individualmente, ou na presença dos nossos tratadores para brincarem com eles. Temos então a possibilidade do pet-seating, que é talvez um extra bastante requisitado para eles conseguirem desgastar energias, que é um espaço onde nós vamos fora dos quartinhos deles e estamos com eles a brincar, com brinquedos, e eles podem estar soltos, mais confortáveis. Temos a opção também da nossa piscina, que é uma opção bastante viável para eles conseguirem gastar energia, sobretudo os cães de raça grande. Conseguimos ali exercitar bastante e eles ficarem mais relaxados para o resto da estadia. Os empresários deste nicho, do setor hoteleiro, revelam que a taxa de ocupação está a rondar os 100% para este Natal e passagem de ano.